Pessoa, vamos lá? Gente, pessoal, eu tô enganado, né? Eu lembrei que é aqui. Opa! A gente vai dar esse estúdio aqui. Reflexo, só começar com o riso da areia, né? Olha o reflexo da areia dele. Pessoal, vem mesmo, né? Gente! Pessoal, vem mesmo pra vocês. Gente, hoje, né? Oito minutos, tá? Eu mudei, tá, pessoal? Vamos conversar rapidinho, tá bom, minhas pessoas? Gente, mas você fala até lá, tá, meu amigão? Então, pessoal, amanhã tem... Nós vamos falar de característicação pra notebook, tá bom? O Juan, eu prometi pra vocês, dez minutos, tá? Subindo notebook amanhã, tá? Pessoal, vamos lá, né? Gente, pra vocês, né? Gente, é... Patificação, né? Amanhã, gratificação é de Tati e o canal de CD é de Coitavos, tá? Então, gente... É... Pôr pra vocês agora, né? Problema, né? Porque, hoje, né? Eu vim aqui pra conversar com o Juan, né? Vou conversar com ele aqui. Ele evitar de dormir com muita coisa na cama. Ele fica dormindo com muita coisa, né? Ele vai ter uma coisa gigante, né? Até conversar com ela, né? Letícia... É lá, lá... É... O seu nome dela? Laurina, Laurina, né? Letícia e Laurina. É o Sapepe, né? Então, tá. Pessoal, tô muito caíca, tá? Então, pessoal... A anja grandona! Viu? Ela é? Eu tô muito caíca, né? Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Gente, hoje, né? O que eu vim falar com você, Juan? É... Bem-vindos, tá? Esse vídeo, oito minutos, deve ser. Hoje, o que eu falo com você, né? Sobre... Estarificado me quanto brinquedo, tá? Porque senão é esvazia, tá? Tá bom? Uhum. Amanhã... Fazer localização, tá? Da chegada da... Da tua... Bichinha lá, né? Então... Então, pessoal, vamos lá. Você se lembra, tá? Juan, vamos evitar, tá? De dormir com muito osso. Sua mãe tava reclamando. E você fica dormindo com muito osso, tá, filho? Aí nós vamos evitar o Juanzinho dormir com muito osso, né, pessoal? Então, é isso, né? Então, gente... E aí, quando assim, né, as meninas já tão chegando no correio, né? A mãe dos caras do Exende, da madrinha e as fãs do Relâmpago, né? Então, tá. Então, gente... Vocês viram a transmissão na nossa programa aí, né? Aventura das amigas, minha tia, né? As meninas do Macquen, né? Então, tá. Então, nós vamos evitar de pedir muita pelúcia aqui, né? Porque muita pelúcia, muito cinto de pelúcia, é, às vezes, da dor de cabeça, né? Enche a cabeça, né? A gente tem que ter mais a carro, viu, Juan? Pede, agora, Juan, vai ser assim. Pede só carro, tá? Porque quando for a reunião do Raimundo aqui, vai pedir o urso aqui, não vai nem caber os caras da Disney, viu? Tá bom? É o último, tá? E a Letícia pode ficar bem aqui no fundo, aqui, ó, perto disso aqui, o tablet bem aqui, tá bom? Então, vamos evitar. Isso aqui é um urso grande, né? Tá. Então, ele, é, vamos comprar um urso pra ele, que ele tá querendo, pra ele parar de ficar toda hora pedindo só urso, né? Porque senão, na reunião do Raimundo, vai encher aqui, né? E a gente fica até topeando, nem cabem os carrinhos aqui, né, Juan? Então, vamos evitar, tá? O Marco já tá colocando as tuas coisinhas lá, pra tu colecionar as coisas dele, tá? Os personagens dele da Disney, né? Disney Pizza. Você da Disney? Vamos ver, né? Se eu sou, né? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, é... Nós vamos localizar esse vídeo, né? Pra... Pat, né? Patrícia, né? Patrícia, né? Uhum. Conheço ela. Patrícia, né? Eu já vi ela. Você só me lembra que ela trabalhou no Silvio Santo. Ela ficava no Silvio Santo, ó. Tento rápido, viu? Bastante tempo que ela trabalhou no Silvio Santo, viu? Você conhece? Já lembra? Uhum. Eu era tipo isso pro Juan. Bastante tempo. Ela trabalhava com o Silvio Santo. É, Silvio Santo. É a Patrícia, imaginário. He. Então, Juan. Aí você não dorme com muito osso, não, tá? Que isso não entope, tá bom? Uhum. Entope de osso. Só vai estar brigando, viu? Sua mãe falou pra você dormir com pouco osso. Ou seja, com ela, viu? Uhum. Aí quando for o osso mandar a gente dormir lá, aí você dorme com pouco osso, sim, tá? Aí você... Aí você coisa lá, tá? Sua cama, tá? Então, pessoal, a gente vai evitar de comprar muito ursinho, porque senão fica enchendo a cama, né? Como a Mietice, né? O urso de mar dá treta, né? Então, nós vamos evitar, né, pessoal? A gente tem só esse ursinho e pronto, né? Então, tá. Então, Patrícia. Oi, Tia Paty. Beleza com você? Fica a pau a zero, né? Fica a pau, né? Então, gente, as férias estão chegando, as férias, né? Então, tá. Então, pessoal, eu vou conversar com o Juan já, tá, Patrícia? Vou conversar com o Juan, tá? Pra ele evitar de ficar com muito brinquedinho na cama, né? Tem que ficar só com uns... Uns quatro pequenos, grandes, né? Talvez assim, uns carrinhos, né? Então, tá. Então, Patrícia. É... Então, ele vai querer... É um ursão grande, tá? Desse tamanho. Se não tá mais do Kaique, né? Daquele urso dentro do Ronca, né? Aquele urso... É o Kaique, né? Que o Puffe abusou. Então, vai ser com um aqui, né? Direitinho, né? Aí, você leva ele pra você, pra ele escolher lá, tá? Ele vai escolher, tá? Então, é isso. Tá bom, Patrícia? Então, o Juanzinho também, ele... Tá? Ele tá querendo, né? Aí, eu conversei com ele. É... A partir de hoje, colecionar só carrinho, tá? E evitar te pedir muito brinco, é... Coisa de perucinha aí, né? Estranhente. Porque os demais, o é enche, tá bom? Aí, o Renato do Raimundo, não vai caber, que é caber casal, né? Caber de solteiro. E vai caber... O... Apepto aqui, os ossinhos ali, o burrico, e os carrinhos, os carrinhos da Disney, né? Pra encher, né? Então, tá. Os carrinhos da Disney enche. Daqui um dia, nós vamos comprar um baú pro Juan, pra ele consenhar os carrinhos dele ali. Porque os carrinhos, eles são da dificuldade mais rica, né? Eles são milionários. É um filme top, viu? Caralho, viu? Foi top, né? Tá dormindo lá com a Bub, né? Ele acabou de amostrar. Agora você sabe, tá? Ele acabou de ligar. Ele mandou mensagem pra mim, acabou de amostrar, tá? E tá arrumado. Tá bom? Chega, tá? Agora só... Colocinar carrinho, tá bom? Carro também. Gente, eu vi na TV uns homens. Eu vi um homem, né? Ele tem 23 anos, né? Ele saiu da faculdade com 20. Sabia? Ele coleciona esses carrinhos aí, viu? Escaudadita, marca de um ex, né? Os grandes, né? Então, vamos estar em pequeno, médio, né? Ele coleciona, viu? Coleciona até os carros aí, né? Do filme, né? Ele é bom de colecionador, viu? Também, que não é obra, viu? Ué, tá bom, viu? Pode ter susto não, mas chega, viu? Pessoal, vamos lá. Gente, o homem, né? Um bocado de carrinho que ele tem, viu? Um bocado de carro, viu? Acho que é lá em Rio Grande do Norte. Ele tem um bocado de carrinho. Uma partilha grandona lá. Um quadril cheirinho, né? Um quadril com seis partilhas de cada parede. Cheio de carro, que é terrível. Tchau, pessoal. Quem gostou desse vídeo, deixa eu ver o favorito. Se inscreva no canal. Amanhã é nada do carro, tá, pessoal? Então, e o Patrícia? Você leva um ramo para escolher o são dele, tá bom? Ele quer um grande, tá bom, Patrícia? Aí, eu vou conversar com ele direitinho, tá? Mandei depois com ele. Ele vai ter um monte de rosto grande, se não é, que eu aguardei. Tchau, pessoal. Fala pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.